E aí pessoal, tudo bonzinho? Vamos embora. Olha aí, a que temperatura devemos aquecer um frasco aberto? Olha bem essa questão, hein? A que temperatura devemos aquecer um frasco aberto contendo um gás a 27 graus Celsius para expulsar desse gás aqui um terço dele do número de moléculas. Então vamos lá, vamos fazer essa questão que ela é muito bonita mesmo. Olha bem. Primeira coisa, pessoal, o frasco está aberto, não está? Está. Então se o frasco está aberto, a pressão é constante, é a pressão atmosférica. E o volume também vai ser constante. Então pressão e volume serão o quê? Constantes, porque se ele está aberto, o volume do gás é o volume de todo o recipiente menos a pressão que empurra ele para dentro. Só que você tem ele inicialmente a 27 graus. Não pode deixar 27 graus, né? Soma com 273. Então inicialmente ele está quanto? A 300 kelvins. E aí, pessoal, depois ele vai sair e quando sai um terço dele, um terço escapa. Então quantos mols ficam aqui? Vai sair, vai ficar um menos um terço que saiu. Ou seja, vão ficar dois terços do gás. Inicialmente eu tinha um mol inteiro, né? Agora eu só tenho dois terços dele. Por quê, Guga? Porque eu aumentei a temperatura. Quando eu aumentei a temperatura, o gás se expande, ele sai, ele dilata e vai embora. Então aqui é só fazer, ó, PV inicial igual a PV final. Então quem é o número de mol inicial? Um. Quem é R inicial? R. Quem é a temperatura inicial? Trezentos. Quem é a pressão final? Eu dou um, continua constante. Volume final também. Quem é N? N é dois terços. Quem é R? R é constante. E a temperatura final eu quero saber. Então aqui, ó, cancela R com R. Então temperatura vai ser quatrocentos e cinquenta kelvins. Não é tranquilo? Ah, mas eu quero em Celsius, Guga. Eu não quero em Kelvin, não. Ah, ótima lembrança. Então se você quer em Celsius, como é que a gente faz pra achar? É só você pegar, ó, grau Celsius mais duzentos e setenta e três é Kelvin, né? Então quanto é grau Celsius? Vai ser Kelvin, que é quatrocentos e cinquenta, menos duzentos e setenta e três. Isso vai dar exatamente cento e setenta e sete graus Celsius. A nova temperatura dele. Por isso que o gás escapou, porque a temperatura aumentou um bocado, né? Então só é você lembrar. Quatrocentos e cinquenta menos duzentos e setenta e três. Cento e setenta e sete. Ótima questão, não foi? Valeu demais.